Olá pessoal, tudo bem? Sou Jesus Mar Moreira e estamos de volta para mais uma videoaula aqui para o canal JM Design Gráfico. Seja bem-vindo! Muito bem pessoal, na aula de hoje eu vou ensinar vocês a fazer uma rifa com sequência numérica de 1 a 100, tá ok? Você pode fazer de 1 a 500, de 1 a 200, mas eu vou fazer de 1 a 100 só para não pesar muito aqui no meu sistema, tá bom? Então, primeira coisa, vamos criar aqui um novo arquivo e aqui eu vou colocar unidades para milímetros. Lembrando que se eu trabalhar com a folha de papel A4, se eu pretender imprimir esse aqui no A4, você sabe que o A4 tem a largura aqui, se eu colocar em paisagem ele vai ter 297 e a altura 210. Então, nós vamos estar dividindo esses espaços ao meio, tá? Então, vamos colocar valor personalizado. Então, a largura aqui é 297, eu vou colocar 140 milímetros. E a altura 210 milímetros aqui, eu vou colocar esse aqui 5 milímetros, eu estou dividindo por 4. Então, eu vou criar fileira de 4. Na verdade, não é 5 milímetros, é 5 centímetros mais 50 milímetros, tá ok? Então, vai ficar largura 140 e a altura 50 milímetros, tá? Largura versus altura, tá? E aqui é o modo paisagem, né? Ok. Modo de cor CMYK, resolução 300 dpi. Não esqueça do perfil de cor aqui, ó, você coloca aqui o ATED FOGRA, coloca 39 ISO, tá? Você clica na setinha aqui, ó, para abrir essas configurações, e você então escolhe aqui o perfil CMYK com ATED FOGRA 39, tá? Clica aqui em OK para criar, criou aqui o projeto. Dei dois cliques sobre a ferramenta retângulo para adicionar um retângulo aqui à sua folha. Em seguida, você vai aqui em Layout, vai em Configurar Página, marca aqui em Linha Guia, Pré-definições, Pré-definições do usuário, digita aqui 5 milímetros, 5 milímetros, marca a opção Espelhar Margem, clica em Aplicar Pré-definições aqui, clica em OK, plantar as margens, estão aqui. Agora você vai pegar aqui, vai pegar outra linha guia, vamos dividir um espaço aqui, pega mais outro, outro espaço, aqui é onde nós vamos fazer nossa arte aqui. Aqui, no meio desses dois espaços, eu vou colocar mais uma linha guia, e aqui nesta linha guia eu vou pegar a ferramenta linha, que é essa ferramenta aqui, vou criar uma divisória aqui de borda a borda em cima dessa linha guia, vou colocar aqui oito pontos de contorno, vou clicar aqui em Pontilhado, vou colocar esse pontilhado aqui, OK, para fazer a divisão aqui do nosso projeto. Em seguida eu vou pegar a ferramenta Retângulo, vou criar um retângulo aqui dentro desse espaçamento das linhas guias, vou pegar aqui e marcar a opção Chanfro, com Vieira, canto com Vieira, vou pegar a ferramenta Form, vou puxar aqui para fazer esse corte aqui, em seguida vou pegar a ferramenta Texto, vou criar uma caixa de texto aqui dentro desse espaçamento aqui, aqui ó, a caixa de texto aqui, mais ou menos, essa caixa vai vir só até aqui, tá? Só até aqui, OK? Aqui, aí eu já vou digitar nome, maiúsculo, né? Ó, nome, OK, dou um Enter, vou dar espaço duplo aqui, eu ponho um ponto, vou colocar um ponto, tá? Vou colocar underline, melhor, underline, pressão a tecla Shift, clicando underline, tá? Pressão no Enter, Enter de novo, e eu vou colocar agora a palavra fone, tá? OK. Vou dar Enter, e vou escrever endereço, vou dar espaço duplo, endereço, né? Só apertar a tecla Shift duas vezes, ficou pequeno aqui no coube, eu pego e puxo para cá, coloco endereço, endereço, tá? Bacana. Então, tenho aqui o espaço, as opções onde eu vou colocar os nomes. Vou selecionar esses textos, e eu vou colocar aqui a fonte Arial Black, né? Vai ficar mais bacana. Aqui no coube, tá vendo? Então, agora o que a gente faz aqui, porque se não coube, diminui o tamanho da fonte. Colocar a fonte 10 aqui, que aí cabe, né? Bacana. Vamos ver aqui, aqui tem um espaço, vai vir uma linha aqui, e aqui tem outro espaço que vira outra linha aqui. Então, esse espaço aqui de cima, eu vou diminuir ele, pegar a ferramenta texto, clico aqui depois do underline, aperto backspace para diminuir uma linha. Pronto. Né? Bacana. Então, aí já está, eu acho que o espaçamento está bom. Agora, eu vou selecionar esse texto aqui, com ele selecionado, eu vou vir aqui em texto aqui em cima. Só que antes, eu vim aqui na largura da caixa, eu seleciono aqui, selecionar, vou botão direito, vou copiar essas especificações aqui, essa largura, que é 51, 329, eu copio ela, o tamanho da caixa de texto, tá? Em seguida, eu vou vir aqui em texto, eu vou aqui em guias. Aqui, eu vou remover todas as guias, deixar limpo, seleciono o local da guia, vou dar um CTRL V para colar aquele espaço que tem ali, eu copiei de lá e colei aqui. Vou aqui em adicionar, eu seleciono aqui onde está a esquerda, e clicando na setinha, vou colocar, para ele alinhar à direita. Aqui em pontilhar, vou clicar na setinha e vou ativar. Agora aqui, opções de pontilhar, vou clicar, aqui vai estar ponto, eu vou tirar de ponto e vou colocar underline, que está aqui underline, tá? Coloquei underline e aqui está um espaçamento, vou colocar zero, que eu não quero espaço. Vou dar um OK. Agora eu clico aqui novamente em OK, tá? A princípio não acontece nada, mas quando eu pego a ferramenta texto, dá um clique aqui, depois do E, e pressiono a tecla TAB, ele cria então a linha aqui para mim, e essa linha vai vir certinho até a margem aqui do, da caixa, o limite da caixa. Clico aqui nessa underline, pressiono TAB, ele vai completar aqui essa linha. Clico aqui em Fone, pressiono TAB, clico aqui em Endereço e pressiono TAB, tá? Qual que é a vantagem de utilizar esse método? A vantagem é essa aqui, ó, que as linhas vão terminar certinhas aqui no final, tá? Não vai terminar uma para trás, outra para frente, uma menor, outra maior, vai ser sempre certinha. Vou pegar a ferramenta retângulo e vou colocar aqui, vou criar um retângulo pequeno aqui, tá? E esse retângulo eu vou pegar ele aqui com a ferramenta forma, a opção canto redondo, vou puxar para diminui-lo, ok? Vou colocar ele aqui embaixo, centralizado, né? Vou pegar o texto, vou dar um clique, vou digitar a letra N, foi para o lugar errado, né? Foi dentro da caixa de texto, eu vou diminuir essa caixa de texto aqui, porque esse retângulo está dentro da caixa de texto, nós não queremos ele aqui dentro. Deixa eu pegar aqui, puxar para fora, vou diminuir o tamanho da caixa de texto, aqui, ó, só a gente diminui-la, tá? E coloco ele aqui, bacana. Vou pintar ele para ele não ficar sem cor, sem preenchimento, né? Vou clicar aqui agora, coloco a letra N, vamos redimensionar ela, pega aqui, joga aqui, vou aqui onde está Arial, vou colocar Arial Black, não pegou, ativa a ferramenta seleção, volto lá, Arial Black, tá? Aqui eu vou, depois do N, pressiona a tecla Alt mais Contro para colocar o sinal de número lá em cima, tá? E agora, vou pegar aqui, selecionar esses dois, aqui assim, vou apertar Ctrl G para agrupar, vou apertar Ctrl D para duplicar, e vou jogar essa cópia para cá. Ok. Agora, eu vou pegar a ferramenta texto, nós vamos digitar, então, os nomes. Então, eu vou colocar Sorteio, vou selecionar aqui a fonte, pressiono Shift, clico aqui para redimensionar manualmente mesmo aqui, então, você coloca um valor na caixa tamanho da fonte aqui, tá? Ok, colocar aqui um valor um pouco menor, eu vou deixar essa aqui, a fonte, normal, tá? Vou dar um Enter e vou colocar Notebook. Vou colocar aqui Centralizado, ok? Vou selecionar somente a palavra Notebook, vou colocar em Arial Black, só o Notebook, ok? Vamos aumentar o tamanho da fonte Notebook aqui, colocar um 16, pego a ferramenta Forma, vou diminuir esse espaçamento aqui, tá? Ok. Vou selecionar a palavra Sorteio de 1, vamos diminuir essa fonte. Então, ali está 12, eu vou colocar 11, bacana. Feita essa formatação aqui, eu vou colocar mais ou menos aqui provisoriamente, né? Agora, eu vou pegar aqui, vou colocar aqui, vou digitar o preço aqui, tá? Pronto. Então, eu tenho aqui o valor do bilhete, aqui eu vou pegar a primeira ferramenta linha. Aqui. Pega aqui, vou colocar aqui embaixo, aumentar a espessura para 8, que é o que nós estamos utilizando aqui, né? 8 pontos está muito aqui, no caso seria 6, 5. Seleciono esses objetos aqui, ó. Aperta a letra C de casa, ela vai centralizar os objetos. Vou dar um Ctrl G, vai agrupar. Então, letra C centraliza, Ctrl G de gato, agrupa, tá? Pronto. Vamos buscar o notebook. Vou pegar ele aqui, vou importar, clico aqui, tá? Vou pegar aqui, pressionar a tecla Shift, clico aqui, redimensiono para ele ficar pequeno, assim, vou arrastar lá, para dentro, redimensiono um pouquinho mais, coloco aqui. Ok, vamos colocar ele aqui. No seu espaçamento. Ok, eu quero dar bastante destaque para ele, então eu vou colocar ele de forma que a imagem fique grande, para chamar realmente a atenção. Então, vou colocar ele aqui, tá? Bacana. Colocar ele bem em cima aqui. Eu vou clicar com o botão direito do mouse sobre ele, Power Clip dentro, vou clicar nessa forma aqui, ó. Isso vai fazer um corte do notebook, ele vai ficar dentro desse objeto, tá? Vou colocar as especificações do notebook. Eu já tenho aqui no Word, botão direito, vou copiar o texto do Word, vou vir para o CorelDRAW, aqui, vou pegar a ferramenta texto, né? Vou determinar o tamanho logo da fonte ali, não, porque eu quero formatação, né? Então, vou colocar aqui, vou dar um CTRL V, vou manter fonte de formatação, que eu quero a formatação original, eu pegar aqui, vou diminuir por aqui, pressionando a tecla Shift, eu diminuo aqui, ó, porque aí eu não vou mexer na formatação lá, né? Eu pego, vou colocar aqui embaixo, ok? Vou puxar um pouquinho para cá, tendo mais ou menos a largura dele. Só que aqui eu vou pegar a ferramenta texto, e aqui, ó, depois de CorelDRAW, vou apertar, então, esse é o notebook CorelDRAW, vou aumentar o espaçamento, tá? Então, olha só, pessoal, ganhar o notebook CorelDRAW, que legal, hein? Né? Com Windows 10, né? Bacana, hein? Vou aumentar aqui. Vou pegar a ferramenta Forma ali, clico nessa opção aqui, ó, aumento e diminui espaço, tá? Ok. Bacana. Pronto. Já temos aqui, vou pressionar F4 para a gente visualizar. Bom, a nossa rifa está pronta. Vamos eliminar essas linhas aqui, ó, desnecessárias, senão precisamos mais delas. Eu vou deixar somente as linhas de margem, né? Esse ponto aqui está muito largo, vou colocar aqui, 3, tá bom. É? Bacana. E a margem eu deixo, o resto eu tiro das linhas guias, tá? Então, nós temos aqui, vou pressionar aqui, para a gente visualizar em tela cheia, e nós temos, então, a nossa rifa, né? Bom, e agora, como é que eu vou colocar a numeração? Bom, a numeração é assim, ó. Para colocar a numeração, primeiramente, eu vou vir aqui em arquivo, eu vou aqui em impressão mesclada. Vou criar aqui, aqui, criar novo texto, vou avançar. Aqui, número, clicar aqui, vou colocar 01, tá? Ok. Pronto. Vou clicar em adicionar, selecionar esse texto, clicando em cima dele, desse número aqui. Aqui, formato de número, eu vou colocar, se eu for fazer uma rifa com 30, 20 ou 50, eu coloco 0x2 algarismos. Se eu for colocar com 100, 600, então, eu vou colocar aqui, é centésimo, então, eu vou colocar com 3 algarismos, tá? Então, no meu caso, será com 100, vou fazer uma com 100, vou colocar aqui, tá? E aqui, eu desmarco esta opçãozinha aqui, o valor inicial, eu coloco 1, que é para começar o número 1, e o valor final, eu vou colocar 100, que é para terminar em 100. Se você quiser 500, você coloca 500, se você quiser 300, você coloca 300, tá? eu vou colocar 100, eu vou colocar 100, ok, bacana. Feito isso, basta clicar aqui em avançar. Pronto, ele vai criar aqui as numerações, vai avançar de novo, concluir aqui, aqui eu vim inserir campo de impressão, ele vai me dar um número aqui, que é o 01, que é o primeiro que eu criei, vou colocar aqui o Arial Black, aqui, opção, e aqui eu escolho o tamanho da fonte, para ficar compatível com o que eu já tenho, vou colocar 12. Pronto, coloco aqui embaixo. Se você quiser mudar a cor, basta você vir aqui nas cores, e você pinta aqui, tá? Tá vendo? Você coloca a cor que você quiser colocar aqui, vou apertar Ctrl D, para tirar a cópia e duplicar, vou jogar esse outro para cá, ok. Agora aqui, eu clico em executar a impressão mesclada, clico aqui, ele vai criar agora as páginas, vai demorar um pouquinho, depende da quantidade de rifa, ele vai demorar um pouco, então não é bom você criar, com muitas folhas, tipo mil folhas, não, tá? No caso aqui, agora ele já abriu aqui para mim. Bom, aqui é a impressora, pessoal, você vai salvar isso aqui, para levar para uma house, imprimir em algum local, então se eu for levar, vai colocar aqui a impressora, clica na setinha, vou colocar aqui o Adobe PDF, se você tem qualquer aplicativo da Adobe, instalado no seu computador, você vai ter o Adobe PDF aqui, tá? É só você, se você tem Photoshop, ou Illustrator, qualquer programa da Adobe, você vai ter o Adobe, PDF, tá? Outro programa que você vai precisar ter, é o Adobe Acrobat, ou então o Adobe Reader, é um desses dois aí, você vai precisar ter, para você estar utilizando essas configurações, tá? Se na sua impressora não aparecer a opção Adobe PDF, essa aqui é a melhor configuração que tem, que é padrão gráfico, tá? Mas se não tiver, você coloca aqui, o Microsoft Print PDF, tá? Mas eu aconselho no caso, dê prioridade o Adobe PDF, vem aqui em Preferências, e aqui, ó, ele está padrão, não deixe em padrão, porque senão ele vai criar um arquivo de baixa qualidade, você clica aqui, você tem a opção Impressão de Alta Qualidade, e a impressão X, eu vou colocar no caso a X1, que vai ser compatível com, algumas gráficas mais antigas, mas algumas já utiliza a X3, que é melhor, mas vamos no nosso caso, colocar a X1, tá? Ou você pode colocar a Impressão de Alta Qualidade, eu vou colocar a X1 aqui, ok, é PDF X1A 2001, tá? Pronto, criamos essas configurações, o tamanho da página, você, eu vou no caso, eu vou trabalhar com A4, mas você poderia colocar um outro tamanho, que fosse de sua preferência, eu já criei meu, ali, o meu documento, para ele caber no A4, então vamos no A4, vou marcar a opção Visualizar Resultado de PDF, quando eu acabar de fazer isso aqui, ele vai abrir o Adobe Reader, e já vai abrir ele aqui para mim no PDF, no meu caso, ele vai abrir o Adobe Acrobat, né? Ok? Pronto, papel, layout, aqui ele está em retrato, eu vou clicar na setinha, e eu quero que ele fique em paisagem, tá? Assim, ok, pronto, agora, agora basta eu clicar aqui em OK, para confirmar essas configurações, virei aqui em Visualização de Impressão, ele vai abrir com apenas uma aqui dentro, no centro da folha, eu vou marcar esta opção aqui, e aqui eu vou marcar a quantidade de 2 para largura, e vou aumentar 4 para a altura, pronto, então eu vou imprimir assim na minha folha, tá? Agora aqui eu vou clicar nessa tesourinha, vou especificar o limite de corte, eu vou colocar 1 milímetro, ok? Isso aqui depende, se você for mandar para uma gráfica, é bom você que tem que consultar a gráfica, tá? Para ver quanto, a espessura que você vai colocar aqui, quantos milímetros, aqui no meu, eu vou clicar e vou colocar com 1 milímetro, tá? Ok, está confirmado, 1 milímetro, clico aqui para visualizar esse resultado, ou então eu vou colocar aqui a, vou colocar aqui uma marca, clico em marca, e nas marcas eu já vou visualizar o resultado do meu, das minhas rifas, vou colocar a marca de corte, tá? Ele vai me dar aqui essas marcas de corte, aqui ó, aonde eu vou posicionar para cortar o meu projeto, então será cortado aqui e aqui, tá? Bacana? O ideal é, se você for cortar isso aqui numa gráfica, né? O ideal é que você faça o seguinte, que você remova esses contornos, faça a sua arte, o retângulo sem contorno aqui, porque aí quando ele for cortar, você não vai ter nenhum problema aí, tá? Ele já tem a marca de corte, você utiliza as marcas para cortar, e deixa sem um contorno, vou deixar o contorno aqui só para a gente visualizar nosso arquivo, tá? Pronto, então já está configurado, nosso projeto aqui já está bacana, já do jeito que nós queremos, e agora eu vou clicar aqui em imprimir, ele vai abrir uma pasta do meu computador, e eu vou colocar aqui, rifa, formato PDF, já está lá, clico aqui em salvar, ele vai agora começar a criar aqui as páginas, tá? Então ele está criando aqui, ele vai criar várias páginas, veja que tem, são 13 páginas que ele vai criar aqui para nós, tá? Para dar a quantia de 100 rifas, serão 13 páginas, ele está criando aqui, vou dar pausa no vídeo, enquanto ele cria, e assim que ele terminar de criar, ele já vai abrir o Adobe Acrobat, ou Adobe Reader, para estar visualizando isso, tá? Pronto, ó, veja só que ele já terminou lá, e ele já abriu aqui para nós, o Adobe Reader, Adobe Acrobat, né? Já abriu o meu arquivo aqui para mim, ó, está vendo? Aqui, muito bacana, minhas rifas tudinhas aqui, bonitinhas, só ir lá e imprimir, ó, está com as marcas de corte, ó, para você encostar a guilhotina, ou o estilete, e você cortar ele no local, certinho aqui, né? Aqui eu vou, tem as páginas, estão aqui, todas as páginas, tá? Vendo? Então aqui eu tenho 026, 028, 030, 032, né? Se eu colocar aqui nessa página aqui, nessa última página aqui, debaixo aqui, tá vendo? Então 66, e até eu chegar na rifa de número 100, né? 78, 80, 89, e eu tenho aqui, ó, 100, tá vendo aqui? Então é isso aí, pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa videoaula, se você gostou, dê o seu like, se ainda não se inscreveu no canal, aproveita esta oportunidade, inscreva-se aí agora, tá ok? E aqui está, pessoal, é, vou abrir a pasta, para a gente poder estar, é, vendo o arquivo, então está aqui, ó, rifa, notebook, ó, 1 MB apenas, 1,03 MB, aí, esse aqui você vai pegar, vai copiar, coloca no pendrive, manda imprimir onde você quiser, imprimir, ou envia por e-mail, qualquer lugar que tiver leitor de PDF, vai abrir, vai imprimir isso aqui para você, tá bom? Forte abraço, e até a próxima, fica com Deus, tchau!